Fechou? É isso. Quer agradecer a todos os apoiadores que colocaram conosco também neste ano. Muito bom. No ano que vem a gente conferirá mais e mais. Todo mundo vem apoiando a gente. Vou chamar lá o primeiro MC. Ele, que é o monstro do complexo. Ganhou a maioria das batalhas que se disputou. É baixinho, mas tem um verso gigante. Ah, Crazy, Crazy. Muito barulho para Crazy! E Crazy viu sozinho, né pai? Ele, a promessa de Porto! Phantom Wada Wada Wada! O menino que pensou a quebrada! Muito barulho para Nino! Patrocínio de Calvin Pontes! Patrocínio Wada Wada Wada! Diretamente de São Paulo! Patrocínio de São Paulo! Tá aquele jeitão! Um papá que vai sair? Papá que vai sair aí, dança pra caralho! Nino começa! Tá aquele jeitão! Solta esse vídeo, Calvão! Tá aquele jeitão! Teste o microfone! Tira esse microfone! Olha quem chegou! Calvão! Tira o microfone! Tira o microfone! Liga aí! Já testa, já testa! Olha quem chegou! Calvão! Tira o microfone! Nino começa! Tira o microfone! Tira o microfone! Pega a mão! Vai gravando! Tira o microfone, vai gravando! Vai gravando! Vai gravando! Só vamos falar que a favela venceu quando o Gerald tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só vamos falar que a favela venceu quando o Gerald tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quando o Geraldine vai no patamar cê sabe que eu chego pra desenvolver Mano, nessa rima agora com hoje eu vou ter que debratei Tá um pouco alto, mas tá de boa, meu parceiro que eu não faço à toa É por isso que agora contra você eu só vou mandar lá se babó Já percebeu que eu faço frio? Eu gostei de ver que esprevo no topo E agora eu faço rima pra mostrar lá em cima os cara mais louco Cê sabe muito bem que o ataque de round sabe muito bem que eu sou o Gerald Pra matar ou chutar você e o balde Você vê os fãs no topo, na moral agora eu aconchego Mano, depois que o crazy ganhar cê vai ver lá no topo o primeiro nego Mano, aqui é diferente, eu faço isso com o meu compromisso Quando eu faço isso aqui não é pela morte, meu parceiro é pra me sentir vivo Eu sempre tenho um instinto, mano eu sempre to com o meu distintivo Eu to matando esses caras no brinco, mano eu levo a sério cê não tá ligado, eu não to rindo Um preto no topo, meu parceiro você não é cara que eu bomba É por isso que eu falo que você corre atrás de fama Mas eu te explico parceiro, tá ligado que agora você não topa Você não é presidente e muito menos o rei dessa tropa Sim, porque eu não quero ser presidente, eu sei o meu lugar Na moral, não quero tá no topo, governo no seu, não sei nem governar Isso que é diferente parceiro, sabe que nós aniquila 20 anos de idade e até agora eu to tentando governar minha vida Mas a gente vai nesse processo Você sabe muito bem que quando o cara quer evoluir pra frente é progresso Mas eu te explico parceiro, tá ligado que agora você vai dar falha Eu vou ganhar aquele corpão e vou te mostrar como um... É assim mesmo, ordem e progresso é o que tá lá na bandeira, sou perverso Só que porém na minha frente, unindo, travando, é ordem e retrocesso Isso que é diferente, na minha frente cê não tá consegue fazer Coisa é diferente, ele veio fazer, ele não veio só me dizer Só me dizer, só que não faço improvisação Vejo que na sua mente não é ordem, porque eu vejo que eu sou desordemização Sabe muito bem meu parceiro que agora eu to na ação Não importa o curso ou opinião, eu to vivo de percepção E eu vendei minha opinião, na moral sabe que esse é o clima Você aqui é um cara que na batalha só trouxe sua ira O beat até já falou por mim, que na minha frente você é cabaço Não precisa se alterar na batalha, se o beat é calmo, eu te mato calmo Palminhas, palminhas, palminhas para essa final Marulhos para o primeiro round Vamos lá, o voto just inconsciente, fechou Marulhos e mão para cima para Nino Calminhas para ser aqui Aí, diferentemente Diferentemente Coisa Coisa pela plateia Churados em 3, 2, 1 Coisa pelo round E tudo que vai Vem! 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 Esse é o beat do bar de bar, quem não rima pra hoje vai perder Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Esse é o beat do bar de bar, quem não rima pra hoje vai perder Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Esse é o beat do bar de bar, quem não rima pra hoje vai perder Primeiro minha emoção, porque tá aqui eu sei que é pesado E você já tá carregando todo esse fato, eu também tô carregando Isso é diferente, mano, você tá ligado quantos param lá embaixo Sabe por que eu faço isso aqui é diferente, mano na moral a minha rima alucina Eu já me senti como se estivesse embaixo, agora a mão passando eu tô me sentindo lá em cima Eu tô curando a minha emoção, porque você sabe que eu tô presente na edição Quero que se foda quando eu perdi batalha, não teve ninguém pra vir dar um peão Pra curar a minha frustração, é por isso mano, que agora eu chego nessa edição Só pra te dar um papo, só te tá presente no rei da tropa, parceiro, já me sinto campeão Então, acho que você não me entende, o que eu fiz para estar aqui O que eu fiz para estar no ranking, o que eu fiz papo até me ver como MC Acho que você não me entende, meu parceiro, tá ligado o que eu faço na jornada E no MC que tá fazendo seu nome, eu quero ver ver essa porra na minha quebrada Eu entendo tudo que você falou, mas não entende que eu aqui não sou sensei É diferente mesmo se você perder nessa porra que continua sendo ainda o rei Isso é diferente, tenta me entender, mano na moral, esse que é o clima Escuta, me sinta, você não entendeu, você já é rei em qualquer lugar que pisa Em qualquer lugar que pisa, tá ligado que eu não tô à toa Só que eu não quero na minha cabeça, eu só quero um rei meu, eu não quero coroa Sabe muito bem, meu parceiro, tá ligado que agora eu chego no idolo Eu não quero rimar na minha cabeça, eu quero rimar na minha cabeça, a coroa no meu trono É isso mesmo, você pensa em coroa, mas eu também uso a coroa Vê se você não entende aqui, meu cria Isso é diferente, eu não quero coroa, eu quero minha rainha Isso aqui, parceiro, sempre tem sentido Isso aqui, parceiro, eu faço como compromisso Mas tá entendendo, parceiro, como eu chego na batalha Eu não dou dó ali pra ninguém, parceiro, ninguém naiva, saio vivo Eu falo da coroa, porque a minha tá no céu Você sabe que pra ganhar de você vai tá uma uva Meu parceiro, ela tá no céu pra me ver ganhar Depois dessa batalha, ela vai me mandar uma chuva Sabe muito bem que eu faço isso Tá ligado que eu chego pra reencanecer Ela vai mandar uma chuva e você vê, vai ver Minha batalha vai nos iniciantes florescer Isso mesmo, você tá entendendo Que na minha frente você mostrou Mas é diferente, ô seu otário Na minha frente você é comédia, se só vou chorar Até Jesus chorou, isso aqui é muito sentimento Isso é normal, mas tá ligado, mano, que é cuzão Isso é diferente, eu nunca vou chorar com a lágrima Se ela não foi de um campeão Jesus chorou, foi por tristeza É por isso que eu te mostro a realidade Jesus chorou por tristeza Vou ganhar a batalha e vou chorar de felicidade Sabe muito bem, meu parceiro Por isso que eu falo que eu tô nessa missão E agora você falou de um argumento Por isso, mano, que eu não controlo minha emoção Então controle, porque você não tá entendendo que aqui eu faço ver Esse cara aqui falou que se ganhar a batalha vai fazer chover Não tá entendendo, meu parceiro? Mas agora, mano, você tá entendendo que aqui já tá na telha Mas o nosso povo também já vai chover Você não tá entendendo? Nunca foi lá em Coroa Vermelha? Lá em Coroa Vermelha Só que, mano, eu estive lá navegando contra o mar Sabe muito bem que eu navego contra a correnteza Por isso que vou chegar Meu parceiro, você fala que eu vou perder Só que eu tô na minha batida Eu falei da minha mãe e nessa boa Eu já perdi coisas mais importantes na minha vida É isso, a terceira rádio tá na plateia Esse jurado terminar daquele jeitão ali Não esqueça de marcar no Instagram Batalha Complexa Oficial Jurados em 3, 2, 1 Crazy Campos campeão Marcava de palmas Brava de palmas Bravíssimo, bravíssimo